Ainda está a luz, não confio. Sabe por quê? Me gusta mirar a gente. Como estou aqui, a cega não vê nada. O que eu queria dizer é o seguinte. Nós agora temos um número muito especial. E muito especial pelo seguinte motivo. Este ano se comemora, se celebra o ano internacional dos afrodescendentes instituído pela Organização das Nações Unidas. E nós temos uma aluna do CPB que se chama Afra Desiree Flores. Hija das Flores, do Dr. Orlando e da Dra. Patricia que vai estar homenageando a todas as crianças do mundo inteiro pero especialmente a gente está homenagem ao ano internacional dos afrodescendentes. Ela está no quarto grado, no pré-escolar. Tinha o método de Suzuki e toca muitíssimo bem. Daí tem a apresentação. E o nome dela é Afra, com muito orgulho. Um amor, um amor. Três, dois, 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 três, dois, 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 três, dois, dois, três, dois, 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 três, dois, 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 três, dois, 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 três, dois, 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 três, dois, 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 Tchau. 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 Então, agora nós temos uma... Um só.